oi pessoal, se inscreva no canal e deixe um like se você não for inscrito, se inscreva depois vou acordar, depois vou tomar banho, depois vou ir para a escola e eu volto com você depois voltei gente perda pronto, estou quase pronta oi eu vou fazer o negócio eu tô fechando eu vou fazer o negócio eu vou fazer o negócio Voltei, né, gente? Olha, eu já tô com o meu sapato. Tá, o meu amor. Olha ali, ó. Ai, mamãe. Tá, gente, vamos lá. Vá, mamãe aqui, não tem. Vá, mamãe. Vá, mamãe. Vá, mamãe. Obrigado. 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 Isso aqui, ó. Gente, justamente eu uso aqui, mas eu uso mais amarrado. Então eu vou amarrar na minha cintura. Ah, eu ainda tô com um problema com esses negócios. Ah. Pronto, agora eu vou amarrar, gente. I'm dá para falar. Acabou. Agora eu vou amarrar para lá. Eu vou adorar, gente. Sim. Tô indo pro meu quarto Eu vou só acelerar a luz Porque você não acerga nada Eu não acerguei a luz Agora esqueci o que eu ia fazer Ai gente, caiu no chão Meu cordão Vou tentar botar aqui E eu volto com vocês quando eu botar Gente, eu já sei que botar Então vamos fazer uma coisa Olha só, minha mochila Ai, tá pesada Olha, eu vou mostrar de coisa Porque eu tô com problema Ela é das corujas Tá, vamos abrir ele aqui Primeiro meu caderno que tá acabando Olha Meu caderno Olha só gente São detalhes que eu já estudei Já que eu tô no terceiro ano Olha gente, ali tem os livros Eu acho que dá pra ver, né Não fiz que dá pra ver mais Aqui tem um livro que eu tenho que levar hoje Português Geografia E esse aqui que é o pai de língua portuguesa Tendo que levar E aqui é a minha agenda e o meu diário Aqui não tá muito diário E aqui é meu coisa E aqui dentro Tem minhas cartas pra minhas amigas Uma é pra Gisele E a outra é pra Liz Acho que eu esqueci o nome dela Gisele e uma pra Liz Barané Barané Se ela faltar não tem problema Eu conheço o outro dia Aqui fica o estojo, né Como eu disse pra vocês E aqui E eu vou pra escola às 7 horas Só que eu vou mais cedo Pra mim não me atrasar, né Tipo já é umas 6 e um pouco Sei lá Vou passar a gel No meu cabelo Pra fumar Pra fumar Cadê meu gel? Eu volto com vocês Quando eu achar meu gel Porque Gente, eu achei Não achei o gel Mas achei o perfume O gel eu perdi Perdi não Tá por aí Pera, gente Tá meio difícil Agora eu vou ter que Seguirar com a outra mão Olha Olha, olha Pera Hum, não Eu vou Ai, gente Gente, eu vou merendar E volto com vocês Depois que eu merendar Creme cac Porque eu tô obrigada Pegar outra coisa Oi Pão Pronto, né Tchau Eu volto com vocês Quando eu Tchau Voltei, gente Tá aqui um bocadinho Coisa na minha cabeça Gel Muito gel Então não esqueça de deixar o like Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E nós já estamos chegando A 10 inscritos Então o vídeo vai ficando por aqui Espero ter gostado E tchau, tchau, tchau 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 Tchau